E aí pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez. Hoje eu vou trazer uma novidade enorme, uma coisa... Pensa numa bomba! É isso aí mesmo, pessoal! A norma de assentamento de piso está sendo revisada por uma comissão formada por indústrias cerâmicas, indústrias de argamassa e grandes construtoras do Brasil. Pensa naquela construtora que constrói aquele prédio gigantesco na sua cidade. Essa empresa tem um representante na comissão que está regulamentando a nova norma de assentamento de pisos e revestimentos. E pessoal, essa comissão tem vários representantes e eu conheço alguns desses representantes e fomos convidados por membros dessa comissão para darmos a nossa contribuição como profissionais e como influenciadores também para a nova norma. Então, canais como o Azulejista, o Polo do Gato, JR Construções, o canal Truque de Mestre, do Sérgio, o canal do Esdra Silva, Macetes da Construção e muitos outros. fomos convidados, pessoal, para formarmos um grupo de profissionais que vão testar essas novas normas e vão dar seu parecer da obra, direto da obra, de como que essa norma nova que está sendo instituída pelas indústrias cerâmicas, de argamassa e as grandes construtoras do Brasil, como ela se adapta em cada região. Por isso que escolheram fazer um grupo de colaboradores entre os youtubers, por quê? Porque nós somos de várias regiões. Você pega, por exemplo, o Esdras, é do Nordeste do Brasil, o Esdras é do Rio de Janeiro, eu sou do interior de São Paulo. Temos representantes, parceiros que vão colaborar, que são do Sul do Brasil. Então, pessoal, no Brasil inteiro, todos nós vamos colaborar de alguma forma para a regulamentação dessa norma. Como isso se dá, pessoal? Pessoal, a norma é estudada, ela é elaborada por esse grupo de pessoas que eu acabei de citar para vocês. São representantes de várias empresas, várias indústrias e das construtoras e incorporadoras do Brasil. Eles montam um escopo dessa norma e nós, youtubers, montamos um grupo e nós lemos a norma, nós nos atentamos aos pontos principais dessa norma e aí dentro dos nossos canais nós vamos fazer vídeos testando essas novas características da norma na obra. Esses vídeos vão ser enviados lá para a comissão que está elaborando a norma e de forma que os nossos vídeos vão colaborar de uma forma ou de outra para o aprimoramento dessa nova norma de assentamento. Então, eu e todos os outros youtubers estamos muito contentes, pessoal, por sermos inseridos nesse contexto, né, da revisão da norma, os profissionais representados por nós vão ser ouvidos, né, pela comissão que está elaborando essa norma. Todos nós estamos muito contentes, estamos muito felizes, estamos estudando pra caramba a norma aqui. Vamos nos adaptar e tem uma mudança na norma, pessoal, que vai fazer toda a diferença e vai fazer uma divisão entre profissionais do Brasil. Existem profissionais que já são adeptos de determinadas estruturas de trabalho e tem outros que não. Dentro da norma, pessoal, vai ter uma mudança radical com respeito a isso, ao uso de tecnologia no assentamento de piso. Então, se você é azulejista no Brasil, pedreiro no Brasil, e ainda não começou a fazer uso de certas tecnologias, nós indicamos você que comece a se aprimorar, porque dentro em breve, com a mudança nova na norma de assentamento, você vai precisar. Qual é essa mudança? Eu vou falar isso pra você no próximo vídeo do canal Azulejista. qual é a grande mudança da norma, o que foi inserido na norma que todo mundo agora vai ter que saber usar. Beleza, pessoal? Mais uma vez, agradecemos a colaboração de vocês em assistir os vídeos, deixar seu like, e esperamos aí que nós, grupo de youtubers do Brasil, possamos colaborar pra evolução da norma, pra que seja uma norma que possa ser usada no Brasil inteiro, em conformidade com fabricantes e construtoras também, possamos fazer um excelente trabalho e, assim, fazemos o da norma, dar garantia do nosso trabalho e não ter nenhum tipo de problema. Beleza, pessoal? Mais uma vez, agradecemos a todos vocês, curtam, compartilhem o vídeo, deixem seu comentário no comentário de sua nova matéria. Valeu, galera, um abraço. Fui! Fui!